Não sou, e eu vou gravar bem pouquinho, porque pelo que vocês podem ver, no celular tem pouco por cento, né? Vamos abaixar esse volume aqui, primeiramente, né? A primeira coisa que eu faço é abaixar o volume dos gachos... Bom, é isso, é isso, é isso, é isso, tá. Vamos em presets. Da última vez que eu tava jogando, não tinha esses presets. Bom, muitos presets novos. Não, esse não. Base, não, não. Nossa, esse preset tá muito bonitinho, eu acho que eu vou usá-lo. Nos meus outros presets eu vou colocar assim, né? Mas o que viemos ver é isso daqui. Vamos botar esse preset mesmo e vamos ver, com certeza. Uou! Lançou muita roupa, umas roupas, que da hora. Tem biquíni, tem essa para machos. Tem essa outra, tem essa outra aqui, super linda. Essa outra aqui, 10 barra 10. Também super linda. Essa daqui também. Ai, gente, são tantas roupas novas. Podem olhando aí quanta roupa nova. Detalhe por detalhe. Olha só que coisa linda. Shirts. Ai, mano, tô amando. E tem mais, né? Ai, é muita roupa pra gravar, mas vão olhando aí, gente. Pausem o vídeo pra olhar essas roupas. Ó. Vão pausando. Porque isso daqui vai demorar demais. Mostrar uma por uma. Pra quem não conseguiu instalar o Gash Life 2, tô mostrando aqui, né? Ai, sempre com a linha, mano. Tá, pega. Tem mais. Eu não vou conseguir gravar tudo, mas... Essa daqui é... Meu sus. Mas aqui, né? Só as roupas. Tá, vamos olhar aqui. Não adicionam nada de novo, né? Essa pra cima. Tá. Aí vamos olhar aqui. Ô, mangas. Eu não tinha visto. Nossa! Essa combinação. Fica super linda essa combinação aqui, mano. Ó, já é uma combinação, hein? Já é uma combinação. Já é uma combinação. Tá, vocês vão olhando aí quanta coisa tem. Se você ainda não tiver, instala agora. Porque vale muito a pena esse Gasha. Mas eu não sei que dia eu vou gravar um vídeo com ele, tá? Eu instalei o Gasha Art e outros... Eu acho que eu vou apagar o Gasha Art, né? E tá muito bonitinho. Eu vou adicionando umas roupas aqui pro meu Oxi do Gasha. Gasha, né? Eu vou deixar essa combinação que eu fiz. Agora mangas. Vamos ver as mangas novas. Tem essa manga super bonitinha. Essa outra de asinha de galinha. Também tem essa pra quem tá usando um casaco. Não. Isso daqui, essa manga, essa roupa que eu fiz, vai me ajudar muito a fazer a minha roupa de escola. Se eu for gravar um vídeo de escola aqui. Porque olha só que coisa linda. Mano! Que coisa bonita! Ai! Amei! Obrigado, Lulim, por voltar das cinzas. Olha só, quanta coisa bonita que tem, mano. Ai, amei, amei, amei. Eu simplesmente amei tudo. Eu vou mostrar pouca coisa. Quando uma celulagem estiver em 1%, eu olho. Tá, não adicionou nada. Nada. Só isso, não adicionou nada. Aqui também não adicionou nada. Também aqui não. Eu sei que vocês devem estar curiosos pra ver os cabelos, né? Mas eu não vou conseguir mostrar tudo, sabe? Tá, novas patinhas de gato. Que bom! Coisas lindas. Mas os gachatocos que você aproveita. Tá, tem uns novos... Olha! Tem... Fazer furry? O jogo tá... Ó, meu de... Pera... Será que lançou algo de sapinho? Espero que tenha... Eu acho que lançou. Será? Ai, velho, se lançou, eu vou amar. Aqui não tem nada de frog. Deixa eu olhar aqui, né? Porque eu nem vi direito pra trás. Tchum... Ah, aqui não tem nada de frog. Ah, aqui não tem nada de frog. Eu esperava que teria algo de frog, mano. Essa roupa tá ficando muito apertada, eu acho. Mas é assim que eu fico, né? Na escola. Tá, aqui... Aqui lançou bastante coisa, eu acho. Eu mexo direito no gachatocos da Life 2. Tá. É isso que eu tô mostrando pra vocês, né? Ah, e uma dica que... Eu sou muito burra fazendo isso. Olha só. Se você quer botar o item naquela outra mão, é só você clicar aqui. E pronto. Você manda pra outra mão. Daí você pode clicar aqui pra mandar os itens pra outra mão. O item que você quer é pra outra mão, né? Vamos olhar aqui o rapinho. Tem mais outro rapinho. Gente, pra que dois slots de rabo? Ah, isso... Que da hora! Dois slots de rabo foi bom, tão lançado. Pra ser mais furry ainda, dá pra fazer furries. Né? Mano animal. Tá, temos essas coisas aqui. Meu Deus do céu! Mano, eu usava essa capa aqui no Gacha Club. Pra quem assiste meu canal que é muito fomeu e assiste meu canal há muito tempo. Sabe que eu usava aquela capa ali no Gacha Club. Vamos saber. Vamos entender porque eu usava aquilo. Se alguém entender, me explica. Porque nem eu mesmo entendo porque eu usava aquilo. Tão feio. Tive que ajustar. Ai, esse chapéuzinho aqui. Ai, o item de frog! Mas já tinha! Ai, esse chapéu de ursinho. Ai, gente. Que coisinhas fofas que tem. Esse negócio aqui de orelha de gatinho. Ai, que fofo! Tem chapéu de animal! Que lindo! Olha o chapéu da pô, meni! Ai, gente. Tá ultra, mega, perfeito o Gacha Life 2. Ó, 10 barra 10. Willa, Willa, Willa. Toda vez que eu vejo algo do... Indo ali... Eu começo. Willa, Willa, Willa. Vou usar um chapéuzinho aqui desse, né? Um boxe. Ai, gente. Eu achei que ia ter um chapéuzinho de frog, mas não tenho. Que pena. Pensei que ia ter. Se tiver uma próxima atualização, adiciona chapa de frog, por favor. Adiciona algo de frog, mano. Olha, gente. Tem uma coisa aqui da religião da minha amiga. Ela vai usar em muitos daqui, duvido nada. Umas coisas da religião que ela botou no canal dela, né? Oh, meu Deus. Não é possível. Lançou coisa de frog. Ai, eu sempre quis um chapéuzinho de frog, gente. Tão bonitinho. É tão fofinho. Eu vou explodir de tanta coisa fofinha. Shed. Ele é tão fofinho. Ai, que coisa linda. Que coisa fofinha. Que coisa fofinha. Tá, mas vamos continuar aqui, né? Tá bom. Tem 2% aí do celular, né? Bom, esses itens aqui já tinham. Ó, já começou o item novo aqui, né? Esse chapéu aqui me lembra de uma trend que era assim. Eu tenho 2 lados. O lado menina fofinha e o lado tiranossauro rex. Quem conhece essa trend aí? Olha. O que que eu vou usar isso? Tem asa aqui. Pra que asa? Pra que asa? Porque botaram asa ali. Não tem pra que. Tá. Tá. Tá tudo bem. Eu tô amando essa atualização. Que o Gash Live 2 teve. Tá muito ótima e perfeita. Né? Eu recomendo o Super. Vale a pena instalar. Em outro vídeo eu vou mostrar mais coisa. Porque não vai dar tempo de mostrar tudo, sabe? Por causa do celular que ele tá descarregando, né? E tem como você botar muita coisa, né? Olha, aqui nos presets tem muita coisa nova. Tem como você botar sangue aqui. É só você pintar esses negócios aqui de vermelho. Aí pode fingir que é sangue. Tem uns brincos aqui, né? Super lindo, por sinal. Mas ainda eu vou continuar usando meus Gash Mod. Lágrima, não. Gente, por que tem esse negócio vazio aqui, meu Deus? Mano, pra que esse bagulho vazio que não tem nada? Não tem nada nesse negócio vazio, meu Deus. Pra que botaram? Pra que? Você não quer nada? Tá, agora o que eu mais queria é os cabelos. Vamos ver. Olha! Já tem cabelo novo aqui. Imagina, do nada parece um cabelo da mitiçura. Do nada, será? Depois vocês instalam aí, porque eu não quero mostrar tanta coisa assim. Agora sim, dá pra fazer o cabelo da mitiçura? Eu tive que botar esse negócio, porque meu cabelo é tipo assim, sabe? É, antes, quando eu fui, mas eu tava, antes que eu tava olhando aqui a atualização, sabe? Eu vi que tinha essas coisas aqui, um cabelinho super bonito. Era tipo um desse aqui, ó. Era tipo um desse. Ou era esse daí mesmo? Ah, era esse daqui mesmo, gente, que eu já tô usando. Ele é super bonitinho, amei. Gacha Life 2 tá super detalhado. Tô amando, gente. Eu amei a atualização. Obrigado, Lune, por ter voltado das cinzas e ter feito essa atualização. Esse jogo chamado Gacha, que meu irmão tanto odeia e eu tanto amo. Olha aqui. Pera. Ô, João, o que você acha de Gacha? Pior jogo da história. Horrível. Não tenho declarações. Quando o Gacha Life chegar, top 200, você fala comigo, ok? É, tá vendo, gente? Ele é assim mesmo. Ele é assim mesmo, gente. Ele é assim mesmo, gente. Ele é assim mesmo, né? Sabe nem o que que tá perdendo. E olha o que ele disse que o jogo que eu fiz tanta visualização, ele chama de merda. Mas cada um tem seus gostos, né? Não vou julgar. Não vou julgar a pessoa. Vou botar o brilho aqui, né? Pronto. Brilho botado. Agora o olho. O olho... Eu vou ensinar aqui uma coisa pra vocês. Vocês vêm aqui em outline. E se seu olho, ele tiver... Tipo assim, gente. Vai ter um negócio aqui na outline pra você escolher. Daí você escolhe. Eu, no caso, deixo um negócio no zero, né? Porque... Eu não quero isso. E agora eu vou botar a minha pupila. E vou fazer umas coisas aqui. Se ela já tá ainda em dois. Que é isso. Tá. Eu vou botar essa pupilinha aqui. Eu vou pintar ela de branca. E me aguardem, gente. Gente, meu oxy ficou assim. Eu ainda vou arrumar ele. Eu ainda vou arrumar meu oxy. Mas uma coisa que eu quero olhar... É aqui, ó. Mão. Mão chegou mão nova? Não. Não chegou mão nova. Eu gostaria que chegasse, mas não chegou mão nova. Vou fazer uma pose aqui, ó. Eu vou fazer a pose de lacração. Humilha. Humilha. Tentar, né? Fazer a pose. Eu vou fazer uma pose de lacre. Eu amei essa atualização do Guaxa Life 2. Eu falei que eu não tinha gostado, gente. Do Guaxa Life 2 antes. Só que agora eu amei. Eu vou mostrar esse vídeo como... Como... É... Uma... Um pedido de desculpa. Por ter falado que o Guaxa Life 2 é... Um cocô. Que eu não gostei. Eu falei, tipo, que o Guaxa Life 2 é... Muito ruim. E que os gastos tóxicos se aproveitam. Né? E o vídeo já tá acabando. Eu vou deixar por aqui mesmo. E tchau. 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 Tchau.